Pela a sopa A v ní dírka dírkou šťáva vyprekla A nebylo nic Dírku nespravili dírkou výtru fouka Od fouky mavouka Na rube je hys Jak ty prfouka Na rube je hys A preso ou o pão A pesa Pôr-li-se de lá Capitão A pesa A pesa Pôr-li-se de lá A pesa Pôr-li-se de lá Capitão Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal